Meu amigo Tiririga vai participar com a gente aqui, é J.K.R. Marada Louca, já misturado, hein? Simbora, quer sucesso? Olha no Pertinati! Um abraço, meu patrão, brigando pelo convite, essa festa é maravilhosa, senhor. Corre, verdade, em cima, assim, rápido. E a cada sorte gostoso, hein? Essa não tem tanto que gostoso, hoje não tem choro que quer. Cê só sabe que vem cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Essa não tem tanto que gostoso, hoje não tem choro que quer. Cê só sabe que vem cair na minha lagoa, hoje eu sou jacaré. Eu não tô mole, não tô mole, não. Ela vai ter que o pé virando em questão, eu não tô mole, não. Joga o erro no meu braço, puxando o peito e também. Como é que caça? Eu não tô mole, não tô mole, não. Ela vai ter que o pé virando em questão, eu não tô mole, não. Eu não tô mole, não tô mole, não tô mole, não tô mole, não tô mole. Eu não tô mole, não tô mole, não tô mole, não tô mole. Eu não tô mole, não tô mole, não tô mole. E mão pra cima mexendo a cintura, desce comigo, desce comigo. Mão pra cima mexendo uma cintura, descondido, descondido Mão pra cima mexendo uma cintura, descondido, descondido Hoje mais meu beijo, sim, a verdade Desceu no tempo que eu gostou, hoje não tem sorte de ninguém Mas essa santeca que me cair na minha, como hoje eu sou da canela Esse é o meu amor, bem gostoso, se não deixou de me ver Se essa salva é vida, é o meu que ama, com as minhas coisas na cara Eu não me pode, não, eu não me pode, não Eu não me tem que ter, na depressão eu não me pode, não Jogo ela no meu braço, puxada no peco e também Eu não me tem que ter, na depressão eu não me pode, não Eu não me tem que ter, na depressão eu não me pode, não Eu não me tem que ter, na depressão eu não me conheço, assim, assim Por cima, me enche a cintura, descomido, descomido Para cima, me enche a cintura, descomido, descomido Para cima, me enche a cintura, descomido, descomido Sim, vai assim Que vai ser seu sol Que vai ser seu sol